E nós vamos testar aqui o nosso laser com a Pisa. UAAAY! UOU! AAAAAH! 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 Olá a todos pessoal, daqui quem fala é o Dark, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo! E eu vou mostrar-vos aqui, ó, mais um vídeo de laser! Mas antes eu acho que vou jantar, ó, porque já é tarde e eu estou com fome. E eu aproveito e vou-vos mostrar os meus poderes psíquicos. E bora lá pessoal, vou usar o poder da mente para jantar, olha aí! UOU! Pasta instantânea! Agora vamos abrir! Ah, a minha mente está a ficar fraca, mas ainda dá para jantar água! Olha aí! Preciso de uma colher, não é? Por que eu tenho uma colher? Ah, nervoso! Olha aí! 3, 2, 1, vai! UOU! Esta é a parte mais difícil, que é mexer a colher! Está a mexer pessoal, está a mexer! Olha aí! Está a mexer! Ok, vou para o outro lado! Não, isto não resulta! Ah, estou muito cansado! Oh, foi bem rápido! E agora pessoal, isto exige mais trabalho! Mais trabalho da minha mente poderosa! Vem colher! Vem até mim! Muito bom! Muito gostoso! Olha aí agora! Agora vou fechar isto! Já não tenho força na mente! Já gastou! Agora sim! Agora sim! Posso fazer o vídeo! E como vocês puderam ver pelo título, hoje vamos fazer laser contra pizza! Olha aí! Chegando da pizza! Que já não está inteira, né? Enquanto eu comi esta pizza no almoço, eu pensei, por que não tentar fatiar uma fatia da pizza com laser? Por que não? E aí vem a pergunta, é possível fatiar pizza com laser? Esta foi uma ideia minha, mas eu estou atento aos vossos comentários, eu já estou a ver aquilo que vocês andam a comentar! E tem lá umas ideias muito boas que eu vou fazer em vídeo! Então se tiverem alguma ideia boa, comentem aí! É possível qualquer coisa? E eu vou fazer o vídeo! E já sabem, se vocês forem novos aqui no canal, inscrevam-se e deixem muito like aqui neste vídeo! E já sabem pessoal, ativem o sininho! É, porque eu agora ando a postar mais vídeos e vocês não podem perder nada, porque vai sair aí vídeo que nunca ninguém fez aqui no YouTube! Então é, preparem-se para o conteúdo que aí vem! Mas, antes de passarmos à pizza, eu tenho aqui muitas outras coisas para tentar derreter e cortar! Então vamos a isso, bora lá! E bom pessoal, a primeira coisa que eu tenho aqui são uns potinhos de Play-Doh! Play-Doh é tipo uma plasticina, eu acho, é tipo uma massinha! E essa massinha dá para fazer muita coisa! Bonecos, personagens, muita coisa! Eu vou tentar fazer alguns bonecos e vou tentar decapitá-los! Cortar o pescoço, cortar o braço! Hum, isto era bem! Epá! É muito bom tocar nisto! Anda Play-Doh! Anda Play-Doh! Este é o corpo, é bem gordo! Agora isto é o tronco, daqui vai nascer os braços! Olha isso! Olha isso! Ganda cabeça! Olha aí, grande homem! Pronto, já está! E agora vamos tentar decapitá-lo! Cortar a cabeça com o laser! 3, 2, 1, vai! Preciso dos óculos de proteção! Já sabem pessoal, segurança acima de tudo! Não façam isto em casa! Vai! Olha aí, já estou a tocar diretamente na cabeça dele! E não está a acontecer nada! O Play-Doh é muito resistente ao laser! Ok, vamos tentar o amarelo então! Qual é o personagem que vamos fazer? Pessoal, esta é a minhoca mutante! Olha aí, é uma super minhoca! Aaaaaaah! 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 Esta é a minhoca mutante! Vou ter que lhe fazer uma língua, né? Aaaaaaah! Aaaaaaah! Será que vai datar fumaça? Pessoal, ficou cor de laranja aqui! Ficou mais cor de laranja aqui! Eu acho que se eu ficar aqui algo, vou meter pela queima! Pessoal, se vocês tiverem a ver alguma coisa, comentem aí! Porque eu nem estou a olhar para lá! Não aconteceu... Ai, aconteceu sim! Pessoal, eu não sei se conseguem ver, mas tipo, ali dentro ficou mais cor de laranja! Então já sabem, Play-Doh é resistente ao laser! E vamos pessoal! Próxima coisa que nós vamos tentar derreter, são balões! Eu sei que eu já tentei arrebentar um balão com este laser, mas o que nós vamos fazer hoje, é fazer uma fileira de balões! Lá, uns 4 ou 5 balões! E vamos ver se ele consegue arrebentar os 4 balões juntos! Eu acho que vai conseguir, mas vamos tentar! Olha aí, eu vou só testar com 1! Eu não sei se ele está forte o suficiente ainda! Uai, meu Deus! Não, eu não assustei! Vamos tentar com 2 juntos! 3, 2, 1, vai! 1 já está! Ai, o rosa não fura! Ai, meu Deus! Meus, está a parecer um OVNI! Está muito iluminado! 3, 2, 1, vai! Ai, ai! É o cor de laranja! É o cor de laranja! O cor de laranja arrebenta muito fácil! Eu tenho 1 cor de laranja, 2 cor de laranja... Não, isto é vermelho, mas dá! 3 balões, 4 balões! Ok, eu vou tentar fazer uma fila de 4 balões e vamos ver quantos é que o laser arrebenta ao mesmo tempo e vamos contar o tempo! Eu acho que ele deve demorar tipo 4 segundos a arrebentar os 4, 1 segundo por cada balão! O que é que vocês acham? Comentem aí, pessoal! É, a parte mais chata é encher os balões, pois! Eu vou ficar sem ar! Ai, o meu ar! O balão! O balão sugou o meu ar! O que é que eu estou a fazer? Pessoal, eu vou tentar arrebentar aqui na cama! 1 balão, 2 balões, 3 balões e falta o quarto! Está aqui! Olha aí! E 4 balões! Eles já estão ali em fila, eu vou colocar o laser e vamos ver em quantos segundos é que eles arrebentam! Pessoal, eu vou começar a contar a partir de agora! 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5! 5 segundos! 5 segundos! Pessoal, 5 segundos a arrebentar 4 balões! Com uma distância diferente, porque eles iam aumentando a distância e 2 deles fugiram da sua linha! Portanto, eu acho que dava bem 4 segundos! Eu acho que sim, eu acho que sim! Pessoal, se quiserem ver num próximo vídeo quantos balões é que o laser consegue arrebentar em fila, comentem muito aí que vocês querem ver esse vídeo! Porque eu também acho que quero fazer! Imaginem só uma fileira de 100 balões e o laser arrebentar todos! O que é que acham? Comentem aí se quiserem ver esse vídeo! Mas antes, antes de fazermos esse vídeo, eu vou tentar fazer uma coisa ainda maior que um balão! Vejam só o que é que eu tenho aqui, pessoal! Espera aí, o que é que eu tenho é onde? Eu nem sei onde é que eu tenho! Eu tinha aqui uma coisa especial, mas já não sei... Ah, está aqui! Pessoal, vejam só o que é que eu tenho aqui! Olha o tamanho desse balão! Olha aí, é muito grande! É gigante! E o que é que eu vou fazer? Eu vou enchê-lo agora e vamos ver se o laser consegue arrebentar este balão! É porque este balão é bem mais resistente! Olha aí! Bem grosso essa pele! Olha! Eu vou encher nada de plástico! É muito resistente, sério! E vamos lá enche-lo, pessoal! Bora! Eu não vou encher isto tudo com a boca! É porque se eu quisesse encher isto tudo com a boca eu ia ficar aqui muito tempo! Portanto, eu vou contar com a ajuda da nossa amiga, a super superadora de ar oxigenado! Olha aí! Ainda não está ligado! Basicamente isto é um compressor, isto sopra muito ar! E vamos tentar encher o balão com isto! É! Eu não sei se vocês se lembram, mas eu já usei isto para atirar farinha no Miguel Monteiro! Lá no como irritar o jogador de LOL! Só uma curiosidade! Só uma curiosidade! E vamos lá ligar isto! É só ligar aqui! Ai que caralho! Ai o meu dedo! O meu dedo! Agora vai, com muita calma vai! Oh, está ligado! Vejam só! 3, 2, 1, vai! Olha isso! Pessoal isto ainda tinha farinha! Olha eu vou tentar encher um balão pequeno! 3, 2, 1, vai! Ficou ali! Ficou ali! Como assim? Pessoal como podem ver isto enche muito rápido! Bora lá! Vou tentar encher este aqui! Este aqui é bem grande! E bora lá pessoal! 3, 2, 1, vai! Olha aí! Balão gigante! Está a ficar muito grande já! Está a ficar muito grande! Olha aí! Está muito grande já meu! Ainda dá para encher mais! Bora! 3, 2, 1, vai! Olha isso! Pessoal eu estou com medo! Porque ele já está muito cheio! E eu acho que ele pode rebentar! Portanto eu vou parar aqui já! Acho que assim é suficiente! Olha só o tamanho desse balão! Isto pode não parecer grande mas é muito grande! Isto aqui tem só o tamanho da minha barriga! Olha aí! É muito grande! Se isto rebenta no meu ouvido eu fico surdo! Isto aqui tem tanto ar que parece hélio! Tipo ele está a puxar assim para cima! Vamos dar aqui um nó! Olha isso! Está bem leve! Pessoal reparem só! Ele parece que tem hélio dentro porque ele demora muito tempo a descer! Vejam só! 1, 2, 3! Eu vou levantá-lo! Oh! Demora muito tempo! Muito tempo a descer meu! Vamos contar os segundos! Bora! 3, 2, 1 vai! 1, 2... Não! Este não valeu! Ele bateu no teto! Bora! 3, 2, 1 vai! 1, 2, 3, 4, 5! Caiu agora no chão! 5 segundos a descer! Está bem leve! Mas agora é a prova final pessoal! Vamos tentar apontar o laser aqui no balão! E vamos ver se ele rebenta! Eu acho que vai rebentar! Ele vai fazer um barulho gigante! Ainda por cima aqui já está de noite! O pessoal já está a dormir! E eu acho que eles vão acordar com este barulho! Mas isto não me interessa! Porque eu estou fazendo um ouvido! Paula! Vou deixar aqui o balão em cima da cama! E eu vou tentar apontar o laser daqui! Com vocês! Vou ficar aqui! Pessoal estão prontos? E bora lá! Laser contra balão! Em 3, 2, 1... Vai! Pessoal tapem os ouvidos! Vai arrebentar! Será que vai arrebentar? Será? Ah! Meu Deus! Eu tenho que fazer uma pausa! Isto aqui foi muito intenso! Eu vou tentar disparar o laser lá atrás! Eu acho que daqui vai! Bora lá pessoal! 3, 2, 1... Vai! Ai! Ele não está a arrebentar! Ele não arrebenta! Ele é muito resistente! Ele é muito resistente pessoal! Olha aí! Ele reflete a luz toda! Vamos tentar mais de perto! 3, 2, 1... Vai! Ai! 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 Toma sim! Isso fez-me muito barulho! Pessoal! Vejam só como é que ficou o balão! Olha aí! Olha só! Ficou despedaçado! Rebentou! Sumiu! Pessoal! Olha aí o filhote dele! É o balão bebê! O balão bebê vai morrer! Adeus balão bebê! Olha aí! Ouviram um barulho bem fofo! 3, 2, 1... Vai! É muito fofo o barulho! Pessoal! Agora imaginem uma fileira de balões gigantes! Tipo sem balões! Imaginem só! Ficou só na mente! Será que eu vou fazer esse vídeo? Será? Será? Uma das coisas que vocês perguntaram muito foi Dark! Será que uma lupa consegue intensificar o laser? Pelo menos eu acho que não consegue! Porque eu já tentei muitas vezes e nunca funcionou! Se fosse raios de sol eu acho que a lupa conseguia unir os raios de sol e formar um ponto único! Mas eu acho que como o laser já tem isso eu acho que não acontece nada! Pera só! Não acontece nada! Acho que ainda faz pior! Acho que ainda dispersa mais a luz! E não é isso que eu quero! O ponto fica um pouco maior aqui! Vamos para o próximo calupão! Ai! Quase parti o meu pé! Quase caí em cima do meu dedo! Outra coisa que eu tenho aqui brutal é este papel! Isto aqui pode parecer um papel normal né? Olha aí! É só uma folha de papel comum! Mas não é pessoal! Isto é uma folha muito especial! Olha vou-vos mostrar! Eu vou só arrancar aqui um pouquinho e vocês vão ver o efeito! É brutal! 3, 2, 1, vai! Exato! Não acontece nada! Calma pessoal! Acontece sim! Como vocês sabem o laser tem dificuldade em queimar coisas brancas Porque o branco não absorve a luz bem! Tipo o branco reflete a luz! E o perfeito era este papel absorver o laser! Então o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui uma pinta preta! Olha já tenho aqui a caneta! Vou só fazer aqui uma pinta preta! Bora lá pessoal! 3, 2, 1, vai! Reparem só! Pessoal vocês viram? O papel pegou fogo completamente e desapareceu! Brutal! Bem divertido mas é bem perigoso! Portanto não usem este papel em casa! Sério! Eu só estou a usar porque eu já estou muito habituado a ele! Eu já brinquei muito com ele! Portanto eu sei o que estou a fazer! Inclusive eu já me queimei algumas vezes com ele! Por isso é que eu estou a avisar muito! Portanto não brinquei mesmo com ele em casa! Ok! Vamos fazer aqui uma pinta preta! Olha aí a pinta! E bora lá! 3, 2, 1, vai! Mais uma vez! Bora! Meu! É muito bonito porque desaparece completamente no ar! É bem louco! Vejam só esta folha! É bem grande! Isto vai arder muito! Portanto eu vou atirar bem alto! Bora lá! 3, 2, 1, vai! Uou! Vocês viram? Desapareceu no ar! E não cheirá nada! Incrível! É bom pessoal! Depois de meia hora as pilhas já carregaram! E agora sim nós vamos testar aqui o nosso laser com a pizza! Esta pizza é do almoço! Hum! Pizza de carne bem gostosa! Hum! É mesmo! Por acaso é bem gostosa! Dá para ver né? Eu já comi quase a pizza toda! Mas reparem só! Eu tenho aqui estas duas fatias! Tenho aqui esta separação! Mas elas ainda estão juntas! E eu vou tentar atingir com o laser aqui no meio! E vamos ver se eu consigo derreter o queijo! Derreter o pão! Derreter todos os ingredientes! E cortar a pizza no meio! Eu não sei se vai resultar pessoal! O que é que vocês acham? É possível fatiar uma pizza com laser? Comentem ai! Sim ou não! Vá! Comentem lá pessoal! Eu espero! Eu espero! 1, 2, 3! 3 segundos! Acabou o tempo pessoal! E vamos lá testar aqui! E bora lá pessoal! Estão prontos? Laser versus pizza! E bora lá! 3, 2, 1, vai! Ok! Já estou a acertar na pizza! Ok! Está a sair algum fumo já! Oh! Está a sair fumo! Eu não sei se conseguem ver ai! O que eu quero fazer é mais ou menos assim ó! Fatear esta pizza! Ok! 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 Pessoal! O queijo está a derreter! Aqui dá para ver! O queijo está a derreter! Eu vou tentar focar aqui um ponto! Calma! Está quase! Está quase! Será que vai funcionar? Eu acho que não! Aproveita e come esta pizza! É muito boa! Adoro pizza! Pessoal! Se vocês gostam de pizza! Comentem ai em baixo! PIZZA! Mas só quem gosta! Se não gostarem de pizza não comentem! E bora lá mais uma vez! 3, 2, 1, vai! Eu agora acho que não vai dar em nada! Porque apesar de estar a derreter o queijo! A pizza é muito grossa mesmo! Tem muito queijo! Tem muita massa! Tem muito tudo! Então vai ser bem difícil separar a nossa pizza! Se fosse uma pizza casena! Uma pizza mais fina! Ai! Eu estou a sentir o cheiro! Ai que cheirinho bom! Hum! Está a cheirar a pizza esturricada! Está mesmo gostoso! E o que eu estava a dizer! Se fosse uma pizza com uma massa mais fina! Eu acho que estava para cortar! Mas assim... Assim eu não sei! Olha isso! Hum! Pessoal! Eu gostava que vocês sentissem este cheirinho! Está tipo a cheirar aquela pizza queimada! Mas não é queimada! Tipo que está ali mesmo no ponto! Sabem? Ó! Vou vos tentar mostrar aqui! Olha isso! Olha só! Olha aí pessoal! Será que vai fatiar a pizza? Pessoal! Eu acho que já está no ponto! Uma coisa que eu reparei! É que o laser não fatiou a nossa pizza! Mas! Ali no centro onde tem aquele risco! O queijo está derretido! Reparem só a facilidade com que as fatias se separam! Dá para ver aqui o queijo bem derretido! E agora eu faço a pergunta novamente! E vocês é que vão responder a isso! É possível fatiar uma pizza com o laser? Isto foi considerado um sim ou um não? Comentem aí! Mas claro! Eu não me vou deixar ficar por aqui! Porque eu já encomendei mais lasers! Portanto eu vou tentar juntar muitos lasers! E eu depois posso repetir isto! Se vocês quiserem! Claro! Imaginem 5 lasers juntos! A tentar fatiar uma pizza! Eu acho que aí é possível! Mas é isso pessoal! O vídeo vai ficar por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Já sabem! Comentem aí mais coisas que vocês queiram ver! Com o título! É possível! Essa é a nova série aqui no canal! Exclusiva! Aqui no canal! Dark Frame! Comentem aí! É possível qualquer coisa! E se eu gostar dessa ideia! Eu vou fazer! E já sabem! Deixem muito like aqui neste vídeo! Porque isso apoia muito aqui o canal! E se vocês são novos aqui no canal! Subscrevam também! Para não perderem nenhum vídeo! E já sabem! Aqui em cima vocês vão poder ver mais dois vídeos! Muito divertidos mesmo! Eu garanto! Por isso cliquem lá! E aqui em baixo vocês podem se subscrever aqui no canal! E é isso pessoal! Fiquem bem! Até à próxima!